Música Passeando aqui pelo Plaza Avenida eu descobri uma loja nova lindíssima e você vai visitar comigo, é a Exclusiva Design Semi Joias Música Exclusiva Design Semi Joias é a única loja em toda a nossa região que tem preço de atacado no varejo você tem que vir aqui e conferir, são semi joias, todas banhadas a ouro com garantia você leva a garantia para casa de um ano e o preço gente, você não vai acreditar presta atenção, R$69,90 a mais cara R$99,90 tem que vir aqui na Exclusiva e conferir de verdade Música E aqui na Exclusiva Design Semi Joias você tem uma infinidade de peças a sua escolha, vir aqui é um passeio gente, olha essas peças que são tendência agora, R$69,90 R$69,90, é brincadeira gente, olha para presente, eu se fosse você já adiantava até o presente do Amigo Secreto porque olha, uma hora vai acabar né você vem para cá, dá só uma olhada designs exclusivos, peças escolhidas uma a uma são peças maravilhosas e todas com garantia gente aquele precinho que eu acabei de falar para vocês R$69,90 a R$99,90 Música E todas as peças aqui na Exclusiva Design Semi Joias são peças únicas ninguém vai ter uma peça igual a sua e se você tem uma festa bacana para ir, seja lá um churrascão ou uma festa chique, se você vai ser madrinha, se você é noiva se você vai casar, vem aqui que aqui também tem peças finas que vão combinar com aquele look lindo que você tem aí em casa aqui na Exclusiva Design Semi Joias Se você é apaixonada por anéis assim como eu aqui na Exclusiva Design Semi Joias você vai estar no paraíso por aquele precinho que eu falei para você R$69,90 até R$99,90 uma pedra mais linda do que a outra e tudo com garantia hein Música Agora eu vou te dar uma super dica são conjuntos a gargantilha e o brinco por R$69,90 pedra tem todas as cores um presente para você para você mesma ou para quem você precisa presentear você não vai errar gente R$69,90 o conjunto brinco e a gargantilha só aqui na Exclusiva Design Semi Joias Música Viu só que delícia de visita aqui na Exclusiva Design Semi Joias uma loja nova que acabou de chegar aqui no Plaza Avenida vem pra cá Música 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 Tchau, tchau.